Muito obrigado. Sra. Presidente, bem-vindo Sr. Comissário, é um gosto tê-lo aqui. Eu tinha quatro perguntas muito rápidas, em parte uma complementar à que o Sr. Deputado Miguel Morgado já fez e que diz respeito ao calendário da União Bancária. A União Bancária está a meio, se nós podemos dizer, tem uma supervisão europeia, um fundo de resolução em transição entre o espectro nacional e o espectro comunitário, e o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu, ou o Seguro de Garantia de Depósitos Europeu, está por fazer. Está na agenda europeia, mas a verdade é que nós olhamos para o discurso do Estado da União e olhamos para as prioridades e para as emergências da União Europeia e a conclusão da União Bancária parece ter perdido pelo menos grau de prioridade. Mas para um país como Portugal e com os incidentes no setor financeiro que temos tido, a construção da União Bancária é um elemento central para proteger também os contribuintes nacionais e ter um verdadeiro backstop europeu. E nós vemos, de alguma forma, que a Comissão, em função da emergência da questão das migrações e dos refugiados, que é normal e natural e é um tema muito importante, terá deixado esse assunto mais de lado e não terá tido também o acompanhamento necessário, como disse, por parte do Parlamento Europeu. Contudo, nós precisamos de recolocar este assunto na agenda e que tem que ser um assunto com emergência para poder ser resolvido. A segunda questão diz respeito ao relatório dos cinco presidentes. Eu devo dizer que fui daqueles que olhou para o relatório dos cinco presidentes com alguma tristeza, assumindo que ele era insuficiente para as ambições que tínhamos para a construção da União Económica e Monetária. Mas a verdade é que passado este tempo todo, aquilo que nos resta é o relatório dos cinco presidentes. E, ainda assim, nós não vemos luz sobre esse relatório, não vemos que as etapas e a conclusão das suas etapas tenham o andamento que nós gostaríamos. E não temos visto também, por parte da Comissão Europeia, grande opinião e grande afirmação pública quanto à necessidade de executar o relatório dos cinco presidentes. Esta é a segunda questão. Ligada à questão do relatório dos cinco presidentes e do financiamento da construção de uma possibilidade de ter um orçamento da Zona Euro e até ao reforço do orçamento da União Europeia, eu gostava de sublinhar um aspecto. Há uma grande discussão em torno dos recursos próprios. Aliás, esta Comissão e outras comissões desta Assembleia da República foram, ainda há pouco tempo, a Bruxelas para discutir, num quadro interparlamentar, a possibilidade de termos o reforço dos recursos próprios da União. Mas, em bom rigor, nós ficámos no meio da discussão entre, como dizia a senhora vice-presidente da Comissão, entre os amigos do rebate, os amigos da coesão e os amigos da agricultura. E a verdade é que nos preocupa que esta discussão de fundos próprios seja discutida ao mesmo tempo que parece ser dada na União uma prioridade a fundos específicos em torno daquilo que é a política de coesão e a política de convergência. E eu gostaria muito de ouvir sobre esta dialética entre fundos específicos, como aparece o fundo Juncker e outros, e aquilo que é a política de coesão e a política de convergência, que para nós é um elemento central. A última questão tinha a ver com o semestre europeu e com o pilar social. O Parlamento Europeu, e em particular o Grupo Socialista e Democrata, tem defendido um pilar social no semestre europeu. Nós teremos, dentro de muito pouco tempo, já em outubro, uma conferência interparlamentar no quadro do semestre europeu. E nós gostaríamos de saber o que é que a Comissão pensa, como é que podemos incluir este pilar social no quadro do semestre europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Comissário.